Olá, pessoal! Eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode criar os seus próprios elementos no Canva do jeitinho que você quiser, de forma rápida, fácil e na versão gratuita do aplicativo. E você pode fazer isso usando apenas o seu celular. Vamos começar! Vamos abrir o aplicativo Canva. Aqui temos as opções, você vai abrir o seu design, porra essa telinha para baixo e agora aqui embaixo, se não estiver aparecendo essas opções, é só você clicar fora, tá bom? Vamos arrastar até chegar nessa opção aqui, Mídia Mágica. Aqui temos as opções aqui em cima, está marcada a opção Imagem e nós vamos marcar Elementos Gráficos. E logo abaixo tem, ó, Descreva o que você gostaria de criar. E nessa parte aqui você vai descrever o que você quer. Ó, aqui tem, quero ver um exemplo. Apareceu aqui, Cão Feliz. Exemplos que o Canva dá para você ver como funciona, mas você vai colocar aqui o que você quiser. Eu vou colocar aqui, Cão Marrom usando uma coleira vermelha. Aqui embaixo, olha, você pode escolher um estilo. Ó, se você quer estilo desenho à mão, 3D cromado, estilo adesivo, entre outros. Eu vou deixar em nenhum e vamos ver o que o Canva vai criar para mim. Vamos clicar agora aqui em Gerar Elementos Gráficos. A gente aguarda um pouquinho. E olha aqui, gente, amei as opções. Ele criou exatamente o que eu pedi. Se você não gostar de nenhuma opção, pode clicar em Gerar de Novo. E aqui nos três pontinhos, olha, pode ver que cada opção tem aqui os três pontinhos em cima, no lado direito. E você pode clicar nos três pontinhos de um que você gostou e clicar aqui, ó, Gerar Conteúdo Semelhante. E para adicionar o seu design, é só você ir clicando. Você pode escolher um. E se quiser os outros, ó, a gente levanta a tela de novo e vai clicando. Agora eu vou clicar em Voltar para a gente ver um outro exemplo. Olha, eu botei a mesma coisa, só que agora eu vou escolher aqui uma opção, ó. Se eu clicar em Adesivo, vamos clicar aqui para Gerar. Olha, ele vem com esse contorno em volta. Se for algo que você quer imprimir para recortar, é uma boa opção. Eu vou voltar, vamos ver agora um outro. Olha, peguei um exemplo aqui do Canva. Entregador de comida em uma lambreta. Vamos Gerar. Eu podia apagar a lambreta e botar motocicleta. Você vai botar o que você quiser. Olha, ele me deu aqui quatro opções. Agora eu peguei aqui o mesmo exemplo do primeiro elemento que eu criei aqui com vocês. E vou dessa vez escolher aqui a opção Desenho à Mão. Só para a gente comparar. Vamos Gerar. E olha isso, pessoal. Mais um exemplo, ó. Eu coloquei computador com uma lâmpada acesa na tela. Ele me deu quatro opções. Eu vou clicar em Gerar de novo. Ele me deu mais quatro. E você pode fazer isso tanto no Canva gratuito quanto no Pro. A diferença é que no Canva Pro você tem 500 créditos por mês. Ou seja, você pode criar 500 elementos por mês. E já no Canva gratuito, essa quantidade é menor. Se eu não me engano, você tem no gratuito 50 créditos por mês. E é isso, pessoal. Aqui são alguns elementos que nós criamos juntos nesse vídeo. E você pode usar no seu design como quiser. Pode aumentar, diminuir. Posicionar onde você quiser. É um elemento criado por você. Às vezes você quer um elemento que só tem no Canva Pro. E o seu Canva gratuito. Você vai lá. Coloca todas as características daquele elemento. E você vai conseguir um elemento similar àquele. Não vai ser o mesmo elemento. Mas vai ser um similar. E melhor ainda, que vai ser só seu. E se ficou alguma dúvida. Você pode deixar aqui nos comentários. E não esquece de deixar um like nesse vídeo. Quem está chegando agora. Não deixe de se inscrever. E ativar o sininho na opção todas. Porque assim você não perde nem o vídeo postado aqui. E o foco desse vídeo foi ensinar como criar o seu próprio elemento no Canva. De maneira gratuita e super fácil. Mas tem aqui no canal muitos tutoriais de Canva. Onde eu ensino a criar muitas artes do zero. Onde você pode aplicar o que acabou de aprender nesse vídeo. E agora eu vou te mostrar como fazer para salvar um trabalho aqui no Canva. Para quem ainda não sabe. Você terminou o seu trabalho. Criou seus elementos. E agora quer salvar? Está vendo as setinhas aqui em cima? Então, na setinha apontada para baixo. Ele já vai ser salvo no seu dispositivo em PNG. Já na setinha apontada para cima. Teremos algumas opções. Se você clicar em baixar. Poderá aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu trabalho. E antes de encerrar esse vídeo. Eu quero te convidar a me seguir nas outras redes sociais. E conhecer os outros canais que eu tenho aqui no Youtube. Todos os links estão aqui na descrição. Vou também deixar na descrição os links para você conhecer os meus produtos. Eu tenho produtos que vão te ajudar a criar stories incríveis. E dar uma turbinada no seu Canva gratuito. Tenho produtos que vão te ajudar a ter um feed perfeito. E a transformar suas fotos com apenas um clique. Então, confere lá. Então é isso, gente. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês aproveitem bastante mais esse conteúdo daqui do canal. Fiquem com Deus. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.